Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e depois de dois meses, aqui está o look monocromático. O look monocromático em si a gente só vai ver no final, né? Mas a série de looks monocromáticos está de volta. Na verdade, ela nunca foi embora, ela só, assim, teve uma pausa, sabe? Porque teve outros assuntos pra gente abordar nesse meio tempo. No meu último vídeo, eu me refiz no covert, eu peguei uma foto minha como inspiração e me fiz no covert. E hoje, o nosso saquinho está de volta. Pra combinar com o meu cabelo, muitas vibrações pra sair o quê? Azul marinho! Se alguém falar que é preto o meu cabelo, alguém falar, nossa, que lindo o seu cabelo preto, não importa. Mesmo se for elogio, eu vou pagar o seu comentário. Não é preto. Aqui só escureceu, porque o meu cabelo tava tipo um carnaval de cor, não dava pra enxergar, gente. Mas tava tipo, vermelho, com laranja, com rosa, com tudo que dava pra passar. Porque eu errei no meu cabelo um dia, vocês nem chegaram a ver, porque eu não gravei no dia que eu errei. Vamos ver o que a gente tirou aqui. Se não for azul marinho, a gente devolve. Cara, saiu prateado. Tudo bem, tudo bem. Gostei, eu achei diferente, ó. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Cor? Prateado, ó. Tem cinza e tem prateado. Eu acho que vai sair coisa legal hoje! Nós temos coisas diferentes aqui. Ai, eu toro esse top. Orra, gente! Arrasamos! É, bastante joia, né? Joia é um negócio que não vai faltar hoje, porque a gente sempre falta na joia. Hoje não. Qual tema será que a gente faz? Será que a gente faz futurista? Será que a gente tenta fazer uma coisa meio normal, tipo, dia a dia, com o prata? Porque, assim, fazer... Que que é isso, Covid? Só porque a boneca é gordinha... Olha o bug, gente, que absurdo. Vamos ver se a gente faz um look diferente, porque se a gente for pelo festa, ó, é a coisa mais fácil de se fazer. Os sapatos são de festa, os vestidos são de festa, então, se a gente for tentar fazer de um modo diferente, eu acho que fica mais legal, né? Tem muitos vestidos bonitos, isso é verdade. Olha, a gente pode fazer alguma coisa com essa bota. Não sei, muitas possibilidades. Cansei de ver por tudo aqui, que só parece joia. Vamos ver, então, macacão, se tem alguma coisa. Next, blusa e calça, vamos ver. Tem umas blusas aqui, ó. Tem umas coisas até. Essa blusa é legal, eu gosto dela. Meu, tive uma ideia, eu acho que a gente pode fazer um look, tipo, baladinha. Nossa, baladinha. Sabe como eu vou pra baladinha de tênis e saia e calça? Eu não sei o que seria um look baladinha. Mas dentro do Covid a gente pode fazer um look baladinha, tipo, sou rica. Não sei, baladinha chique. Acho que é legal. Não vamos usar essa bota, então. Então vamos atrás de uma blusa legal. Vamos ver aqui, short e saia, o que que temos? Olha, a gente tem uns shorts até. Olha essa saia, meu Deus. Vamos ver aqui, então, blusa e vamos manter as saias aqui, né? Essa blusa é bem, tipo, usaria numa festa, né? Essa daqui já é um pouco mais... Pô, essa aqui também. Ah, e agora a gente tá confusa, gente. Mas isso aqui é muito um look, tipo... Ai, essa saia não tá tão prata, eu vou desistir dela. E essa aqui também não. Ai, gente, tá difícil isso. Meu Deus, acho que não vai rolar fazer um look desse. Tá muito difícil de achar as coisas aqui. A gente tem isso. Caraca, eu adoro esse colete. Hum, agora eu tive algumas ideias. Ai, esse cabelo em cima da gente me estressa. Prefiro tirar. Pode tentar fazer alguma coisa aqui, gente. Ó, tem uns vestidos curtos aqui. Caraca, meu, esse vestido é lindo. Ai, não dá. Eu gostei dele. Deixa eu ver... Não. Nossa, ficou lindo nela. Não quis mudar de modelo, né? Então eu pensei, vou encontrar alguma coisa que fique bonito nela. E eu encontrei. Ó, gente, essa aqui é a cor do meu cabelo, Raven. É essa mesmo, tá? Então pode falar, adorei seu cabelo Raven, se você gostou. Se você não gostou, não fala nada. Ok, agora sapatos. A gente vai ver. Ai, eu adorei esse vestido. Desculpa, falei que eu não ia usar vestido. Mas é que eu achei ele lindo. Tipo, quanto que custa? 362. Nossa, se eu fosse rica, né? Se eu fosse rica, eu ia comprar muitas coisas. Sapato agora. Nossa, essa modelo gordinha é desproporcional. Eles zoaram muito. Eles não respeitam, parece, sei lá. Tipo, o pé dela é minúsculo. Que lindo. Ai, não sei se combina. Sapato é um negócio muito difícil pra mim, porque eu, sei lá, eu uso sempre os mesmos. Então, no jogo eu fico mal perdida, assim. Eu fico, tipo, será que isso combina? Mas esse é bem bonito, mas acho que não combina. Esse aqui combina, esse aqui também. Acho que eu vou usar esse, é mais discreto. Opa. Né? É mais, tipo, ah, prata. Hum, o que mais que a gente pode colocar? Vamos por categoria agora. Sapato já foi. Bolsa. Ai, ficou linda essa bolsinha com o Wii na frente. Nunca, eu comprei ela só porque ela tem o Wii e eu nunca usei. Ai, eu gostei. Eu achei que ficou bonita. Nossa, a gente tá arrasando no look hoje, né? Nossa, muito festa. Eu tô gostando. Tá monocromático, tá? Agora que eu pensei que eu preciso colocar um cabelo prata. Pode ter que ser cinza, né, gente? Não tem muito o que fazer. Nossa, esse daqui dá mais pra rosê do que pra prata, mas ok. Ai, eu adoro esse brinco, eu sempre uso ele. Esse aqui também é um brinco bem Sabrina, né? Põe um colar aí. Esse aqui é um brinco bem Sabrina também. Nossa, que bonito esse colar, não acredito. Por que que eu nunca usei isso? Ou já usei? Já usei, mas eu nem lembro. Bonito, bem anos 20, assim. Ah, eu quero colocar um colar, alguma coisinha fofa. Eu não tô gostando desses colares. Ah, esse tá melhor. Mas eu não gostei, mesmo assim. Ah, eu adorei essas pulseiras e esse treco aqui. Mas tá muito cheio de coisa ali. Calma. Vou usar esse treco aqui de cobra. Vai ficar sem, gente. Eu não quero colocar, tá? Não adianta brigar. Desci um bagulho inteiro pra escolher um colar e não escolhi. Não posso ficar vendo que eu vou ficar mudando de ideia, sabe? Tá, eu gostei desse brinco. Tá bem minimalista no rosto. Tem mais alguma coisa pra gente colocar? Jaquetas. Jaquetas a gente não viu. Ah, a gente deu uma olhada. Ah, essa é holográfica. Se não me engano, eu usei ela em algum vídeo. Ah, é. Acho que é isso, gente. Agora vamos pro cabelo. Bom, eu vou entrar aqui e ver o que que tem. Eu amo esse cabelo, mas eu sempre vou mal com ele. Eu queria colocar esse daqui. Silver. Silver é cinza. Ai, mas ficou demais. O branco fica melhor, mas não é branco, né? Ficou demais, gente. Sabia que era esse o cabelo certo. Maquiagem. Ixi, ó, a gente tem uma maquiagem dourada, mas prata não tem. Nossa, tem nadinha. Aqui, ó. Grey Shimmer. Ah, mas a boca não ficou boa. Charcoal. Olha, essa aqui ficou boa. Caraca. Gente, nosso look ficou lindo. Acessório a gente viu até que mais ou menos, né? Tinha... Tinha óculos. Eu gostei, eu gostei dos óculos. Eu gosto de óculos, gente. Só que pontua mal. Olha esse, que lindo. Perfeito. Ficou ótimo o nosso look. E vamos enviar o nosso look. Enviar não sei pra onde, né? Mas esse foi o look, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, tá? Eu gostei do meu look. Se você fez algum look monocromático, comenta na publicação que eu fiz no meu grupo do Facebook, Conhece Covet. O link tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo o que você achou do look, o que você achou do meu novo cabelo e se você estava sentindo falta da série de looks monocromáticos. Tchau!